Há de rimar, há de cantar, moema dor Por enquanto mais a distância faz Mais o amor nos dá razão para continuar Contem-se as marés, trespassem-se anos lus Quero lá saber, só quero confirmar-te que enfim As coisas boas e uma delas é estar esperto De que servem dez Lisboas se me sinto no deserto Há tantas coisas boas Canção primeira, meu lugar de paz Que o tempo não altera Quando peço para te ver chegar Já não tenho que dizer Eu te amo, eu te amo Guarda bem os nossos banhos E você acha que não é um pouco duro esta voz Sabe nada, mas também que sabemos nós Sinto tanto medo da saudade Se tu dizes que não, dizes que não Não sei dizer Ganhei do ângulos e ilusão De quem quer alcançar O ouro que há O ouro que há A Simone desfolhar contigo E a Madalena sei quem ela é Junto a Fernando perto do ouvido Põe aquele vestido E entra-te se mostrar que é ilusão Eu já tive dias melhores Não me mais desce alucinar Água saudável Não és flor Só teu Contar Agora que não estás Pego eu És tu Quem vem a final Eu vou Ser marsupial Flores no regaço E o resto do espaço Sou preto de poetas tristes Que lutas sozinha Resistes No norte, no sul, em Lisboa Por Zeca, Camões e Pessoa Nada aí Não ficas parado Dá essa grita O que te falta A liberdade Desfaz o navio E te mantém Estado Sai para o mundo E vem ver Close my eyes Wake up to see Are you in my arms On the road Nas pastas de Cargas Poema Show de nós E a língua Para nós Venhas viva a certeza Desse amor No verão Tu és A brisa Nasceu E o povo A cantor Sobre a mulher Sem peso Que a dor Vazia Como a subiu Aos chás O meu voo Nasceu E de repente Como o cão Descente Perceber Que há Gente Alma e coração Eu não sou nada Mas eu consigo tudo E mesmo